O casaco é de lã, é da marca da Malise. A Malise é conhecida pela qualidade de acabamentos e modelagem. Ele veste, se você veste, ele cai perfeito no corpo. Ele é um detalhe, então, bem acinturadinho, com um caimento mais evasê, com um comprimento, assim, logo abaixo do quadril. Ele tem um abotoamento duplo frontal e ele tem também um detalhezinho de bolso, bolso-faca, assim, na parte da frente. Na parte, então, de trás, ele é bem acinturado, ele tem um detalhezinho da lapela, que deixa o modelo mais acinturado, e mais estruturado. Um toque macio, quentinho, gostoso. E essa é a estampa, né, que faz toda a diferença.